Eita fiel, o novo reforço do Corinthians já mandou um recado pra fiel torcida, dá uma olhadinha. Antes disso, deixa o like no vídeo, se você não for inscrito, clica aqui embaixo pra se inscrever, tem muito reforço chegando no Coringão e aqui no canal Notícias do Corinthians você não perde nada. E vamos pro vídeo fiel torcedor, o novo reforço do nosso Coringão, o zagueiro Gustavo Henrique, que foi anunciado neste dia 15 de janeiro pelo Corinthians, com o contrato até o final de 2025, chegou, vestiu a camisa e já mandou um recado pra fiel. Dá uma olhadinha o que falou Gustavo Henrique, novo zagueiro do Timão. Sentimento de felicidade muito grande, fornecimento do Superman por todos aqui. Estou me sentindo cada vez mais em casa e espero contribuir muito e ajudar muito essa equipe. Estou me preparando cada vez mais, sou um cara que trabalha muito, pode ter certeza que não vai faltar entrega nessa jornada. E espero estar o mais rápido possível pra encontrar os torcedores. Você é corintiano é bom, Betão? Demais. É wasol regions Você é corante da América Hoje has no camarade Sousa E o homem tanto é uma amaz E o homem está tão aí Mas muito bem É tu considere a tua vida E o homem tchau é brincadeira Obrigado.